Ela gosta de ficar pegando fogo De arrastar uma asquinha Pra deixar de esforço Lá de um janeiro Roupa muito bonita Pra um janeiro Lá de um janeiro Ela se macha toda Tuba, tuba, tuba Faz briga na bequenta Tudo mais precisa Lá de um janeiro De namoro Em namoro a cidade Eu tô com uma baguleta Muita festa, em verdade Já chega um dia de marcar Na primeira A minha brincadeira Minha mesa de paixão E eu me encontro em quem lhe der Faz de forma verdadeira Pra não ser mais uma só Pra correção Boa, boa, boa Boa na boleta Boa, boa, boa Boa na boleta Quem lhe der A CIDADE NO BRASIL